Pelo rádio, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública quebra o silêncio calmo da sexta-feira, acionando a equipe do ITEP para mais um cenário de morte. O local é em Macaíba. Um jovem morreu em circunstâncias misteriosas. Ele teve o pescoço quebrado em uma clínica de recuperação. Mas quando todos se preparavam para sair, surge outro informe, desta vez entre os bairros Pajussara e Redinha. A história da Redinha, boa santidade, é na rua mesmo atrás. Uma execução. Um homem foi morto com cerca de 30 tiros. Mudamos o rumo e fomos para a Zona Norte. 10h30 da noite e duas ocorrências registradas aqui no ITEP. A equipe do Fabiano e do Cardoso vai sair agora aqui da Ribeira para a Redinha. Um corpo foi encontrado em via pública, possivelmente assassinato. Nós iremos acompanhar a viatura 01, o Rabecão, do Instituto Técnico e Científico de Polícia. Quem guia o famigerado Rabecão é o motorista Fabiano. Ao lado dele, o experiente decrotomista Cardoso, o Cardozinho. Eles irão se juntar ao fotógrafo forense e a perita criminal Ana Patrícia. Para chegar até o local do crime não é fácil. A informação do endereço às vezes chega errada. As estradas e ruas não são boas. Tem alguns endereços que às vezes a gente vai e não encontra logo, né? Mas com a experiência a gente também perguntando, né? Quando não dá para encontrar. Modula com a viatura que já está no local da PM, né? A gente arranja um jeitinho e dá para chegar no local. Tem um certo risco também. Quando a PM não está no local, vocês procuram, pelo menos, dar uma segurada na ocorrência para não chegar no local e de repente sofrer qualquer tipo de atentado? Positivo. Toda profissão tem um risco, né? A da gente também tem, né? A gente vai para diversos tipos de locais, né? Favela, madrugada viaja também para o interior. Mas geralmente quando a gente vai, já está a PM no local e junto com a civil, né? Com a pandeão. É uma raridade assim entre algumas ocorrências que o pessoal não está junto. Chegamos no local do crime. O corpo da vítima está dentro do carro. Foram 30 tiros. As cápsulas estão espalhadas por toda a área isolada. A busca por elas é um trabalho para todo mundo. Falta luz para os peritos. Os equipamentos usados pelos profissionais são insuficientes e precários. Emprestamos a iluminação da nossa equipe de reportagem. O trabalho das coordenadorias de criminalística e medicina legal continua. Cada perfuração de bala é fotografada. Depois de uma perícia criminal, é hora de tirar o corpo do homem morto a tiros. É neste momento que entra em cena o necrotomista. É ele quem manipula o corpo e indica onde estão os ferimentos. Uma tarefa extremamente delicada. A perita anota tudo. Uma atitude criteriosa. Requer paciência. E olho bem aberto. Os detalhes podem revelar a face do criminoso. Qualquer vestígio que você encontrar num local de crime, pode servir para indicar pistas a respeito de quem efetuou aquele delito. Então a gente tem que ser bastante criterioso em busca desses vestígios. Qualquer vestígio pode ser importante para indicar ou para dar uma pista a respeito de quem praticou o delito. Toda atividade da polícia militar, da divisão de homicídios e da perícia do ITEP durou três horas. O corpo foi removido para a sede do Instituto do bairro da Ribeira. E é lá que acontece o processo de necrópsia e identificação. A equipe concluiu os trabalhos na Zona Norte e seguiu para Macaíba. A suspeita de homicídio no caso do jovem na clínica de recuperação foi descartada.